Hoje eu tô aqui pra descobrir quem é que fez essa lambança no banheiro Gente, basicamente, uma dessas meninas bonitas fizeram essa lambança no banheiro Gente, eu já falei pra vocês milhares de vezes, ter dor de barriga é super normal Ter dor de barriga fora de casa acontece Mas o que não acontece é você pegar com a mão e fazer essa lambança toda Isso realmente não pode acontecer, tá bom? E eu sei que aqui os pais dão educação, sabe? São meninas bonitas, meninas que têm educação Então eu realmente não tô entendendo quem foi que fez isso E o que vocês estão se escondendo? Eu posso saber? Por que vocês estão se escondendo? Quem se esconde é porque tá com medo O que vocês estão se escondendo? Melhor do que? Júlia Júlia Vocês estão se escondendo, cara Vocês estão armando Vocês estão tramando Você tá tramando alguma coisa? Não Então sente aqui Hoje a gente vai descobrir quem foi que fez isso E vocês já sabem, né? Todas as vezes que fazem alguma coisa errada aqui nessa casa A gente descobre E é sempre do mesmo jeito Bom, então hoje eu tô aqui pra tentar entender o que aconteceu Se você souber de alguma coisa, você pode me contar Você foi alguma vez naquele banheiro? Não Não? Tá Você pode me contar Alguma coisa que aconteceu Alguma coisa que você tem sentido Tem... A Ana Foi a última a sair do banheiro Então Ela ficou me acusando Que fui eu Mas eu não fiz isso Então É ela Tá Beleza Muito obrigada Pelo seu voto Agora você pode chamar A próxima Tá bom? Obrigada Gente, eu tenho certeza que não foi ela É a primeira vez que ela vem aqui em casa Você acha que minha irmã ia fazer isso? É, pode entrar Uma de cada vez E aí, terremoto? Tudo bem? Pode sentar É... Tem alguma coisa pra me falar? Tem algo que você saiba? Só que está... Escondido? Então Eu acho que foi ou a Lorena ou a Júlia Porque as duas me acusaram E em minha defesa A última vez que eu saí do banheiro Foi... Quando a gente estava fazendo a festa E estava limpo Sim E eu tenho certeza que foi a Júlia Tá Então beleza Muito obrigada, tá? É Pode começar Sabe quem eu acho que foi? Hum? Sinceramente Você deve conhecer bem essa pessoa A personalidade dela Você Eu? Não é possível Eu estou dentro da minha casa Você está falando que eu fiz cocô E fiz aquela mança? Vem cá Você deve ter feito isso Para botar a culpa em alguém Que você não gosta muito aqui Para essa pessoa não gravar mais com você Meu Deus Você está ficando maluca mesmo, né? Ué É uma liga que você está falando Explicação Porque eu não falei isso E acho que a Júlia E a Vavá e a Lorena também não Nem a Valentina Porque Não é uma criança De novo Meu Deus do céu Tá Mas Se você afirmar tanto assim Que não foi você Eu acho que foi a Júlia Oi Oi Tudo bem? Já chegou Para o seu discurso? Então pode começar Hablando Eu vou falar Eu acho que a Lorena Sabe por quê? Eu vou falar o meu porquê Para você não ficar Ah Porque ela queria pisar Quem pisa no cocô dos outros? Quem? Ninguém pisa Então deve ser ela, né? Isso é esquisito Isso é estranho Cara, é ruim quando você pisa no cocô de cachorro Imagina no cocô de ser humano Muito pior isso Oi, Júlia Oi A sua casa está caindo Sua casa está caindo Sua casa está caindo Mas você pode começar falando Quem falou que eu? Várias pessoas Eu acho que... Eu vou falar que foi você, mas... Ah, está de sacanagem Mais uma pessoa falando que sou eu Sério Olha bem para a minha cara Pessoa limpa Toma quatro banhos por dia Você acha mesmo que eu ia fazer cocô Então, eu lembrei disso Porque você é muito, sabe? Você é aquela pessoa que cuida de tudo Limpa tudo Não consegue ver sujeito Aí eu falei que tipo Eu não queria fazer isso Mas eu estou achando que é Ana Luísa Porque ela fica votando em todo mundo Ela já mudou de voto três vezes E ela fica toda hora Ela está entrando naquele banheiro Está olhando para todo mundo Com uma cara de desconfiada Como de preocupada Como se tivesse feito alguma coisa Que ninguém podia saber Então assim, minha vota vai ser Ana Luísa Por isso Tá bom Beleza Obrigada pelo seu voto Tudo bem? Você sabe de alguma coisa? Você não sabe de nada Ana, olha Se você souber de qualquer coisa Você pode me contar Tá bom? Não sei Você tem certeza? Sim, já falei Ana, olha Eu sei que você não está se dando muito bem Na verdade No começo Eu achei que você tinha se dando muito bem com a Valentina Eu não sei Desde depois Desde quando a Valentina chegou Eu estava falando que eu estava falando que era ela Falar que é ela Não é bullying Falar Bullying é Ai, sua feia Sua horrorosa Sua xoxa Bullying é isso Eu não falei nada disso Tá bom E a pessoa que a pessoa que foi mais votada E a pessoa que eu imagino que tenha feito isso também É a Julia É você Para ser bem sincera Eu não acho que ela tenha a cara de fazer isso Até porque todas as vezes que ela veio aqui em casa Ela lavou a louça Ela arruma as coisas Tipo, ela se propõe a fazer isso Entendeu? Então ela é muito diferente de todo mundo Na real, eu voltei na Julia Porque não chegou outra pessoa na minha cabeça Mas, sinceramente, eu não acho que foi ela não Até porque ela está minha amiga Eu acho que ela não queria isso Eu acho que foi a Julia Eu queria que vocês eram minhas amigas Calma aí, calma aí Júlia, Júlia, Júlia Não, Júlia Júlia Júlia, Júlia, Júlia Sai, Júlia Gente, ela está brava, né? É óbvio que ela está brava Mas isso dá para perceber que não foi ela, né, gente? Abre, Júlia Alguém tem que conversar Não Eu já falei que não Me deixa o quarto Deixa ela Gente, deixa Deixa ela Deixa ela Ela está lá dentro Está lá dentro Gente, deixa ela Não adianta Deixa a gente resolver Tá, Bia Deixa a gente Gente, eu vou falar quem foi Sai do quarto, Júlia Desculpa O que é isso? O que você está fazendo? O que é isso? Ana, oi Ana, oi Está doida, menina Ana Isso aqui Era uma trollagem Tá bom? Isso é cocô fake, ó Ah, deixa O que? E o do chão? Também Sério? Deixa eu ver Meu Deus Que isso Mas por que esse fedor? E esse fedor todo? Eu coloquei a spray de pum Meu Deus O que é isso, meu amor? Que satisfatório Gostei Nutella Ah, pelo amor de Deus Isso é o que? Nutella? Nutella Olha isso Tipo uma pedra Olha isso Esse aqui é dois meses Grudando a parede Mas por que você fez isso? Por que você fez isso? Eu não estou entendendo Pra É pra acontecer É pra acontecer Desde quando a Valentina chegou Todo mundo começou a me tratar mal A Júlia começou a me tratar mal A Lorena me deixou de lado Não, Aninha Ninguém te deixou de lado, amor Deixou assim Então eu queria fazer Eu queria fazer isso Só pra chamar a atenção Sai da minha frente Ana Ai, meu Deus Agora vai ficar outra Ai, gente Eu consegui Nossa, Ana Eu tenho que ser emocionada Porque vocês botaram em mim Eu tenho que conversar Tá bom, eu vou falar Júlia, eu vou falar Eu voltei na Gente, grudaram o cocô Aqui não é possível Que grudaram Eu voltei na Lorena, Júlia Meu Deus O cocô gruda Eu só falei pra concordar Com o jojo Ai, meu Deus Meu Deus Gente, sério Não achando que ela mesmo? É isso A verdade é que Foi ela Não foi você Ela fez isso pra incriminar você É isso pra mim É isso pra mim Eu vou falar Eu vou falar Eu vou falar Eu vou falar